O que é que tem o Di Maria que marca sempre nestes jogos? O ano passado foram dois, hoje dois. Voltou a fazer aquele símbolo para os adeptos todos juntos. O que é que significa, o que é que quer dizer aos adeptos também? Que todos juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Sinceramente, não se pode dizer nada a gente. Todos os jogos, quando fora ou em casa, somos locais. Em casa, menos de 60 mil nunca há. A verdade é que agradecido a gente.